Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo venho falar aí de uma notícia boa para vocês a respeito do auxílio emergencial o Ministério da Cidadania divulgou hoje, segunda-feira pela manhã o novo calendário dos novos aprovados do auxílio emergencial foram pessoas que foram aprovadas na semana passada o presidente da Caixa informou que havia que esperar que o Ministério da Cidadania publicasse o calendário e enfim, foi divulgado hoje o calendário eu já peço para todos vocês que então divulguem ao máximo esse vídeo com mais pessoas que fazem parte desse último lote de aprovados esse último lote de aprovados são aquelas pessoas que estavam em contestação e análise que tiveram a contestação aprovada, foram aprovados nas últimas semanas aqueles grupos de 800 mil pessoas na última sexta-feira tivemos mais um grupo de aprovados então somando esses dois, temos aí 1,15 milhões de novos aprovados do auxílio emergencial então já clica no gostei, se inscreva no canal dá um joinha no vídeo, é muito importante que você clica no gostei e não esqueça de ativar o sininho para não perder nada que eu lanço aqui sempre em primeira mão, certo? bom, então hoje o Ministério da Cidadania divulgou o calendário dos novos aprovados do auxílio emergencial que somam 1,15 milhão de pessoas, certo? e quem que faz parte desse novo calendário? são as pessoas que fizeram a contestação por meio da plataforma digital entre os dias 24 de abril e 19 de julho e tenha sido considerado aprovado e beneficiários, prestem bem atenção também nessa informação, pessoal que é uma informação que estava bem apagada, ninguém comentava mais e é isso aqui, ó e também beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em abril e tiveram o pagamento reavaliado em julho decorrente de atualizações do governo de dados governamentais ou seja, tinha muitas pessoas que receberam a primeira parcela mas que foram bloqueados na segunda parcela essas pessoas também vão fazer parte desse calendário e vão receber aí as novas parcelas, certo? e a informação que temos é a seguinte para ambos os grupos, os pagamentos serão feitos inicialmente na conta digital, ou seja, no Caixa Tem que poderá ser utilizado apenas para pagamento de contas, de boletos para realizar compras online, certo? e esses são o sexto lote de aprovados que vão começar a receber aí a parcela 1, né? esses 1,15 milhões que foram aprovados na última semana fazem parte do lote 6 que vão receber a parcela 1, certo? então a parcela 1, lote 6 são inscritos via app que tiveram o benefício negado e fizeram a contestação entre o dia 24 de abril e 19 de julho, certo? vamos então agora para o calendário dessas pessoas, certo? e como que vai funcionar o pagamento desses novos aprovados? até maio vai seguir o novo padrão vai seguir o calendário atual que já está aí para os demais lotes ou seja, quem já foi pago que nesse calendário atual, janeiro, fevereiro, março e abril já foram pagos, certo? então eles vão pagar aí na próxima quarta-feira todas essas pessoas já de uma só vez janeiro, fevereiro, março, abril e maio depois, a partir do mês de junho eles vão seguir o calendário atual então junho vai receber no dia 7 do 8 julho, dia 12 do 8 e assim sucessivamente até para quem nasceu em dezembro, dia 26 do 8 lógico que quem faz aniversário até maio será beneficiado, que vai receber mais rápido mas a caixa teve que fazer isso para não bagunçar o calendário atual de pagamentos então esse é o pagamento no Caixa Tem para esses 1,15 milhão de aprovados certo? e aqui na frente temos a data de saques para esses grupos para esse lote 6 esse novo grupo de aprovados certo? mas como vocês sabem também vocês podem sacar a qualquer momento utilizando o vídeo que vai estar na descrição de como antecipar o saque do auxílio emergencial certo? bom, então é isso já é um peso que vocês tiram das costas novos pagamentos na próxima quarta-feira quase metade das pessoas que foram aprovadas já vão receber até maio, né? até nascidos em maio recebem na próxima quarta-feira dia 5 do 8 e depois vai seguir o calendário atual de pagamentos que já está aí do ciclo 1 certo? e também temos aqui um grupo que já estava bem esquecido como eu vinha falando para vocês que são aprovados que tiveram benefício suspenso fazem parte desse grupo trabalhadores que receberam a primeira parcela em abril mas tiveram pagamento suspenso em julho decorrente de atualizações de dados governamentais esse grupo vai receber as parcelas 3 e 4 fazem parte do lote 1 então eles colocaram aqui retomada, certo? eram pessoas que haviam recebido a primeira, a segunda parcela e tinham sido bloqueados para receber novas parcelas então para inscritos via app que receberam a primeira parcela até 30 de abril mas tiveram benefício suspenso vão receber aí na mesma data que os novos aprovados então quem nasceu até maio vai receber na próxima quarta-feira dia 5 do 8 e depois vai seguir o calendário que já está aí atual de pagamentos certo? o mesmo acontece com os saques e qualquer uma das datas de saques tanto para os que tiveram benefício bloqueado e voltaram a receber como para os novos aprovados que fazem parte do lote 6 vocês podem antecipar o saque a qualquer momento que vocês desejarem certo? então é isso uma novidade muito boa o calendário está aí para esse novo grupo de aprovados que são as pessoas mais prejudicadas porque como eu disse são pessoas que não receberam ainda nenhuma parcela do benefício enquanto as outras pessoas já estão recebendo aí até a quarta parcela então é isso deixa um like compartilha esse vídeo ao máximo com mais pessoas que é muito importante clica no gostei não sai do vídeo sem clicar no gostei e deixar o seu joinha um grande abraço a todos e nos vemos e nos vemos no próximo vídeo valeu!